Oi, como vai você? Pois é, tô aqui só pra fazer a aberturinha do vídeo de hoje que é um throwback Thursday, pois é, throwback Thursday. Olha o passarinho ali voando, você viu que senhora queda? Vocês chamam de profundidade ou chamam de queda? Eu tô regravando essa parte porque eu tinha enfiado a mão no furinho aqui, enfiado a mão no furinho. Enfim, o vídeo de hoje é sobre mosquitos no café e sobre apelar no videogame. Então, apreciem. Clica no sininho porque os vídeos não estão sendo disparados por todo mundo. Fiquei seis meses sem fazer aquela porra toda que você conhece, não é verdade? Então, eu tava olhando o pessoal ali que tá andando sem máscara. Sem máscara. É isso aí, aproveite. Oi, como vai você? Uma coisa muito frustrante aconteceu agora. Uma coisa terrível aconteceu agora. Eu enchi a minha caneca de café e tava quente, tava gostoso. E daí eu deixei a minha caneca em cima da mesa. Quando eu fui ver, uma mosca caiu dentro da minha caneca. Ai, que coceira do nariz. Cristo. Caiu uma mosca dentro do meu café. Como se não bastasse, eu fui pegar mais café na cozinha e daí não tinha mais café na cafeteira. Eu tive que colocar pra fazer mais. Daqui a pouco eu vou buscar o café. Já fez café na cafeteira? Café na cafeteira é uma coisa mágica. Você põe a água e coloca o café no coador e fecha. O problema é que eu sempre erro o meu café. Eu não sei por que acontece isso. Quando eu vou tomar o meu café, quando eu acho que tá tudo pronto, eu tô com gosto de água escorrida de café. Não é que eu sou ruim em fazer isso. É que eu sou ruim mesmo. Não é como se eu fosse nenhum leigo no assunto, não, tá? Eu não nasci ontem, não. Não pensa que eu sou idiota, não. A gente acha que eu tô desvirtuando o assunto. Eu sou daquele tipo que começa a falar de uma coisa e... 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 Começa a falar de uma coisa e eu não consigo chegar no final dos assuntos porque eu... Eu me perco. Começo a falar de outras coisas. Eu não sei. As pessoas se distraem. Eu me distraio bastante. Oh, achar uma moeda. 50 centavos. Eu fico frustrado quando eu acho moedas. Elas são 5 centavos. Ninguém gosta de achar moeda de 5 centavos no bolso. Eu prefiro não achar dinheiro nenhum se não for uma moeda de 50 centavos pra cima. O que você compra com uma moeda de menos de 50 centavos? As coisas antigamente eram mais baratas. Dadinho antigamente, dadinho de amendoim, era 3 por 10 no bar do seu Nivaldo. 3 por 10, cara. Agora você tem que pagar, tipo... Sei lá, você tem que pagar 200 reais por 3 dadinhos. Dadinho foi um caro pra cacete. Na frente da minha casa vendia gelinho. Que é um nome... que é um doce que é tipo sorvete. Não, que é um... o que é gelinho, afinal? Gelinho é um saquinho que tem um suco dentro que ele congela. Enfim... tem vários nomes isso daí. Tem gente que chama de Juju, que é o nome da minha cachorra. Tem gente que chama de... gelinho, que é como a gente chamava. Tem gente que chama de... sacolé, no Rio de Janeiro. Se você for do Rio de Janeiro, corrija-me. Gelinho chama sacolé, aí, no Rio de Janeiro. Tem gente que chama de... Jorge. Tem gente que chama de... de algumas outras coisas que eu não me lembro. Eu tava falando mesmo. Ah, então eu sou dessas pessoas que se perdem no assunto. Não consigo me manter no assunto por muito tempo. Se eu tô falando baixo, eu não sei. Agora eu tô com medo de ach... Tô com medo de tá falando muito baixo. A câmera não tá captando. É que tem gente dormindo. Tá tarde agora. Sei lá, são 3 da manhã. Provavelmente são 3 da manhã. Meuzinho deve tá lá. Meio puto da vida, eu acho. Eu não sei o que eu estou dizendo. Enfim, desculpa. Se apela no videogame. Se é uma coisa que eu realmente sou contra. É a apelação no videogame. Apelação no videogame é qual é quando você tá jogando com seus amigos e tal. Apelar um aquele cara que tá jogando um jogo de luta, por exemplo. E... Que descobre um jeito de ganhar deslealmente dos outros. Apelando só num golpe. O sujeito fica dando só rasteira. Só o Horyuken. Fica apelando no Pile Driver. Fica só no Block. Fica só na rasteira. Eu já falei da rasteira? Eu só sei que o campeão disso é o nosso primo. Eu digo nosso porque ele é primo do Diego também. É primo do Renato. E é primo de todas as pessoas que são meus primos. Afinal de contas eu vi meu primo. O meu primo Andrei. O Andrei é o campeão em apelar injustamente nos jogos de luta. Ele só ficava dando rasteira no Fatal Fury. E não dava pra ganhar dele. A diversão do jogo é você jogar e vencer bonito. Tipo Daigo. E... E não na rasteira. Na rasteira eu acho mancada. Eu sempre chamei esse negócio de apelar no videogame como... Andrezice. Andrezice é insistir no mesmo golpe o tempo todo. Pra você conseguir ganhar. Tendo que você só sai perdendo. Porque as pessoas saem odiando você. Você joga jogos de luta. Não deu uma de Andrei. E não seja Glitcher também. Eu parei de jogar Combat Arms por causa dos Glitchers. Eu jogava lá na Sandhog. E... Todo mundo ficava lá e entrava naquele portãozinho. Que tem no canto assim. Ficava lá. Invisível. E descia e começava a atirar na gente lá de baixo. A gente pegava os noobs lá. E só ficava esperando eles chegarem no portãozinho. E ficar pulando lá pra entrar. E a gente metralhava todo mundo. Meu Deus do céu. Pera aí que o meu café ficou pronto. Eu vou buscar lá de volta. Pronto. Agora eu tenho café de novo. Sem mosca. Oi. Como vai você de novo? Faz tempo que eu não subo nenhum vídeo. Pessoas ficam reclamando de mim. Porque eu demoro pra fazer. Porque eu demoro pra fazer posts. Tem que colocar tipo de dois em dois dias. Eu não ganho dinheiro com isso. Apesar que agora eu me inscrevi no... Me inscrevi naquele negócio do YouTube. Eu não sei se vai dar certo. Que é pra colocar... É... Uma propaganda aqui embaixo. Pra vocês ficarem bravos comigo. E achar que eu sou traidor do movimento punk. Eu... 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 Sou gago. Eu... Eu não consigo dormir muito. Eu não consigo dormir muito. Eu durmo pouco. E... Pô. Eu tenho que levantar. Eu não levantei ainda. Você acorda. Você não vai ficar... Mais 28 minutos assim. Que em dois minutos eu consigo. Tem um bicho aqui. Eu juro por Deus que tem um bicho aqui. Eu levei um puta no susto. Enfim. É sério. Isso eu vou te mostrar. A coisa mais frustrante que pode acontecer com uma pessoa na vida inteira dela. Eu acabei de pegar o café. E... Caiu uma mosca dentro do meu café. Eu não tô brincando. É sério. Tem uma mosca aqui de verdade. Essa é a coisa mais nojenta que já me aconteceu este ano. Bom... Eu me fodi, né? Eu vou ter que fazer outro.